13 horas Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valtenir Cruz Bem queridos amigos, queridos ouvintes Estamos mais uma vez entrando no ar Com o nosso programa Ouvindo você E como lembramos toda semana aqui O nosso programa tem por objetivo Atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional Quanto na área espiritual Sempre temos conosco aqui profissionais da área PC Para ouvir você Para conversar com você Para dividir com você a sua dor Não temos nenhuma intenção De fazer terapia pelo ar ou de fazer diagnóstico Prognóstico em absoluto Nós só queremos ouvir você E ser um canal Onde você possa também nos ouvir um pouco E a partir daí Com uma segunda opinião Uma terceira opinião Tomar uma decisão em relação a sua dificuldade Para tanto você pode nos telefonar O número ou os números Fixo é 3386 1400 3386 1400 E o nosso WhatsApp é 984867633 984867633 Você também pode participar conosco Pelo Facebook Já estamos no ar Pelo Facebook Já temos aqui quase 30 pessoas Nos assistindo Acabamos de entrar Estamos entrando ainda Temos 30 pessoas participando conosco A quem agradecemos E pedimos que vocês compartilhem Dividam Convidem amigos E além de poder participar conosco Em todas as redes sociais Você pode nos acompanhar Pelo Instagram Pelo Twitter Enfim Por todas as redes sociais Você pode nos acompanhar E para falar conosco Pelo WhatsApp 984867633 Pedimos que as mensagens do WhatsApp Sejam mensagens de texto Não temos como abrir aqui Mensagens de áudio Daria interferência Ficaria difícil Então não temos como fazer Então por favor Mensagem de texto E se você puder se identificar Também agradeceríamos Para saber Para quem estamos falando Para onde estamos falando Quem está nos ouvindo Isso também nos ajuda A dimensionar melhor aqui O nosso programa Sempre temos aqui Para abrir o programa Um tema Um tema que nos é sugerido Um tema que Às vezes os ouvintes Nos sugerem No caso de hoje O tema de hoje Foi sugerido Por um ouvinte Que pediu Que falássemos um pouco Sobre autismo E nós pedimos A nossa convidada De hoje A psicóloga Seira Oliveira Para trazer um pouco Desse tema Para a gente Conversarmos um pouco Sobre isso Naturalmente Que não vamos Aprofundar o tema Não somos Especialistas Em autismo E não temos Tempo também Para fazer isso Até poderíamos Estudar mais Mas não temos tempo O objetivo aqui É só te dar Algumas noções Para que a partir daí Você se aprofunde um pouco mais Então queremos Antecipadamente Agradecer a Seira Aqui por estar conosco E por nos trazer Esse tema aí Tão interessante Com tantas dificuldades Que as pessoas Se veem e abraçam As famílias Se veem e abraçam Com isso Seira, muito obrigado O que você tem Para nos dizer aí Sobre autismo Boa tarde A todas Embora tenha sido ontem Mas parabéns Pelo dia da mulher Sim, claro O dia da mulher É todo dia Verdade Mas não podemos Deixar o passeio branco Tá certo Sim, esse tema É um tema assim Sobre um problema Assim muito complexo Né Normalmente Quando É uma doença Que ainda não se tem Muito esclarecimento Sobre ela Né Como é que ela surge Como é que ela Se desenvolve Né E ainda não se tem A cura E por Os pais Se sentirem Meio potentes De estar vendo Um filho sofrer Né E sofrem também Que a família Sofre muito E sofre junto Né É um tema Muito Importante Para a gente começar A pensar juntos Né Eu queria começar Falando sobre o termo Mesmo autismo Né Que deriva do grego Altos Que significa voltar-se Para sim Antes nós tínhamos assim Vários termos Que assim Com aspectos Né Com Aspectos diferentes Sobre o autismo Que em maio de 2013 Através Do manual de diagnóstico E estatístico De transtornos mentais Eles juntaram Todas essas Que seriam Como se fossem Doenças diferentes Numa tecnologia só Então nós paramos De usar essas outras Termologias E passamos a usar Transtornos de espectro Do autismo É É assim Uma coisa muito Abregente Só que em vez De você ter Nomenclaturas diferentes Daí o espectro Né Transtorno do espectro Porque é uma coisa Bastante ampla A diferença Passa a ser Assim Nos níveis Né De Você tem um nível Leve Um nível moderado Um nível mais intenso Dos sintomas Né Isso é que vai diferenciar Quer dizer Qual o grau De necessidade Que o outro tem De dependência Que o outro tem Qual o grau Ou qual a intensidade Dos sintomas Que ele apresenta Há pouco tempo Surgiram algumas coisas Né Na mídia Sobre adultos Que se descobriram autistas Quer dizer Passaram a vida Né Alguém inteira Como autista Sem saber É Quer dizer São os temas Mais leves Né Que se descobre Às vezes Porque Ou o filho Apresenta isso Ou alguém da família Apresenta Então você vai cuidar De alguém da família E você descobre Que aquele pai Também tem Quer dizer Eu citei o exemplo do pai Porque normalmente É Para quatro São quatro ou cinco Homens Para cada mulher Né Normalmente A incidência é maior No sexo masculino É E Também Quer dizer Isso ainda Está sendo sempre pesquisado A medicina evolui muito Mas Já se Já se tem esse dado Né Que a maioria Dos casos Apresenta-se em crianças Do sexo masculino Nessa proporção E que Outros dados Quer dizer É hereditário 50% Mais ou menos Do caso Se há algum caso Na família Pode surgir novamente Né Há uma incidência E assim Quando os pais Têm uma idade avançada Também há um risco maior De estar Que deles Estarem tendo um filho Com Esse transtorno Né De espectro autista Segundo a OMS Né Organização Mundial de Saúde São mais de 70 milhões De pessoas Com autismo E cada vez Esse número Está crescente Né Eu escutei até Uma Um questionamento Parece que foi do Divaldo Que antes A Assim As pessoas falavam assim Poxa Está tendo uma epidemia Está tendo um número Muito grande De pessoas com autismo E aí O questionamento é Será? É porque antes Né As pessoas não conseguiam Identificar Às vezes falam assim Não Aquela criança é muito tímida É muito retraída Né Hoje Você já consegue Identificar E classificar Como Ela Ela tem Esse transtorno Então Não é Está se vendo assim Não é muito questão Será que está surgindo Mais hoje Ou nós estamos conseguindo Identificar melhor Possivelmente Seria a segunda Sim A segunda opção Muito provavelmente Lembrando também Que Aí Pegar um pouco O aspecto Espiritual Da 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 situação Né Nós estamos Num período Bastante intenso De transição Né Uma transição Planetária Onde as oportunidades Estão sendo Dadas Pelo menos As últimas Oportunidades Para muitos Espíritos Com dificuldades E nesta Situação Também Há A possibilidade De um maior Número de Espíritos Reencarnando Com Esse espectro Com essa Síndrome Com esse transtorno Né Desse espectro Autista Para Reparar Dívidas Para Enfim Se recompor Diante das leis De Deus É só uma hipótese Que eu estou Levantando Em função De estarmos Falando Por uma Emissora Espírita Já Já que você Tocou no assunto Eu tinha colocado Uma frase Do Einstein Ele disse Que a ciência Sem religião É manca E a religião Sem ciência É cega Existem Alguns livros E algumas abordagens Sobre essa questão Espírita Já que você Abriu a brecha Já que você Abriu a brecha É porque A gente sabe O quanto Deus é justo E que nada Acontece à toa É óbvio Que ninguém Nasce com algum Problema Seja ele qual for E o transtorno Espectro Autista Não foge Dessa realidade De que é necessário Aquela pessoa Estar passando por aquilo Aquele espírito Estar passando por aquilo Então A gente sabe Que em muitos casos A reencarnação É um benefício Muito grande Pode ser uma missão Mas normalmente No grau de evolução Que nós estamos É muito mais expiação E alguns colocam Até que Essa questão De se fechar Em si mesmo De se voltar Para si mesmo E às vezes até De se agredir Que em muitos Aspectos do autismo Isso pode acontecer É um dos sintomas É uma rejeição Muito grande Do espírito À encarnação E aí Já que a gente Entrou por essa Vertente Conta-se Que o Chico Uma vez Ele foi abordado Por um casal Que tinha Um filho autista E que ele se machucava muito A agonia O sofrimento Dos pais Era muito grande E o Chico Como era De praxe Com muito amor Com muita paciência Aconselhou-os Olha Quando o seu filho Estiver dormindo Converse com ele Com muito amor De que ele é amado De que ele é bem-vindo Que vai dar tudo certo Dessa vez Que vai ser uma experiência Boa Uma experiência positiva E a gente vê Essa orientação Essa inspiração Em outras pessoas Também Do nosso Que comungam Da mesma fé Da mesma religião Falando A gente acredita Que tudo tem que ser feito Com muito Mas muito amor É uma situação Muito difícil A gente entende Que é difícil Também pra família Mas Tentar Convencer Não sei se é o termo forte O espírito A ficar Aceitar A encarnação Aceitar o problema Que o mundo não é tão ruim Que o mundo não é Porque na realidade Em muitos casos É uma total Assim Recusa Em conviver Com outras pessoas Muitas vezes O autista Não tem interesse Pelo outro Então É difícil Pra ele estar aqui E a missão Dos pais É de tentar Melhorar Essa situação A gente vê Isso é uma coisa Muito importante também Quanto antes A gente consegue Diagnosticar O problema Melhor Porque Não tem cura Mas você pode Amenizar Você pode trabalhar Isso Com uma equipe Multidisciplinar Isso é interessante Mostrar às pessoas O que elas Podem fazer Pra aliviar A dor Do autista Que também Ele está sentindo A dor Mesmo se encolhendo Ele está sentindo a dor E a dor da família A dificuldade da família Das pessoas que estão à volta Como cuidar disso Como Porque não tem cura Mas como tratar Como amenizar Como ajudar Essas pessoas Essas famílias Então Isso é muito importante E foi muito bom Você ter falado isso Porque Às vezes A gente foca Na criança Que está Com aquele Problema Entre aspas E a gente esquece Quão é difícil Para a família A família Também precisa De cuidados A família Também precisa De atenção Se a família Não está bem Ela não vai poder Cuidar daquele Ente querido Bem Então Ela tem que estar bem Eu sei que é difícil Mas de novo Aquela questão do amor É muito difícil Se sentir impotente É muito difícil A situação Acontece Em muitos casos De separação De divórcio Se há outros filhos Às vezes O filho se sente Assim Preterido Se sente abandonado Porque a atenção Toda se volta Para o irmão Que está com o problema Que apresenta o problema Então A família também Precisa se cuidar A família precisa Se tratar Quer dizer Uma das coisas Você falou Para amenizar Não esconda Seu filho Sabe Não tenha vergonha Sim, claro Saia com ele Quer dizer O trabalho que você tem que fazer Com todo apoio Que você puder ter Que você busque Por favor Mas Não fique com vergonha De sair com ele na rua Sabe A gente fala tanto De inserção Não é só na escola Não é só levar Trancar Ou trancar dentro de casa Não Saia Vai para o shopping Participe de aniversários Se ele tem Em muitos casos Apresenta A criança Tem criança que chega Para cumprimentar Outra pessoa Vai direto no mum E aperta Pede desculpa Mas não deixa De sair Por causa disso Por mais Constrangedor Que possa ser Alguma coisa Que a criança faça Não é motivo Para mantê-la Presa Trancada O que a gente precisa Tanto em termos Da doença Como em termos Do que a gente acredita Da reencarnação É tentar Amenizar Para a criança É tentar Socializá-la E você Você só consegue Fazendo isso Você só consegue Fazer isso Levando para a rua Levando para ter A oportunidade De interagir Com outras pessoas As escolas Públicas Ou não Tem que receber Tem que ter Pessoas preparadas Para isso Para tratar com isso Para trabalhar Contra o bullying Entendeu Para saber lidar Com uma situação extrema Se a criança Começa a se debater Ou por algum motivo Acontece alguma coisa Que irrita Então É tentar Desfocá-la Entendeu Para uma outra coisa Que ela goste Se não conseguir Existe uma série De técnicas E coisas Que isso pode ser feito Quer dizer Afastar as outras crianças E deixar Que ela volte A se acalmar Porque a sensibilidade Das crianças São muito grandes Então Isso serve até em casa A gente tentar Amenizar O que a irrita Seja a luz Muito forte Seja barulho Muito alto A sensibilidade É muito grande Então Pense em você Quer dizer Qual é o maior volume Que você consegue aturar Acima disso O que você sente Porque o artista Ele escuta Com uma potencialidade enorme Então barulho Muita agitação Tudo isso irrita E às vezes Ele para procurar A paz Para procurar o descanso Quer dizer Ele se fecha Cada vez mais E quando ele não consegue Ele se debate Ele Ele Vamos dizer Perde o controle É uma reação Que Eu estava vendo Eu mencionei Essa questão do pai Que às vezes descobre Que tem Esse transtorno Assim Com bastante idade Porque o que acontece A diversidade das pessoas É muito grande Cada pessoa é única Então às vezes A pessoa consegue Interagir Hoje ele descobriu O que ele é Ele tem uma família Ele tem três filhos Dois dos quais Tem autismo Um grau mais avançado Mais severo O outro Assim de uma forma Mais leve Consegue ir para a escola Consegue interagir Com outras pessoas Ele também Quer dizer Ele é um artista plástico Então ele Sempre foi considerado Excêntrico Mas trabalha sozinho Ele trabalha na oficina dele Então quer dizer Ele não descobriu Ele não tinha essa sensação De que ele era autista Mas por exemplo Ele tem um bebê Quando o bebê grita Chora e esperneia Ele não consegue Ele não se controla Ele tem que sair de perto Então Não é por mal Não é rejeição a ninguém Não é birra É porque realmente Para ele É muito difícil isso E o tratamento Como é que seria O tratamento Algum profissional Que essas famílias Podem procurar Como é que seria isso Olha Normalmente Como eu falei Uma equipe multidisciplinar Quer dizer O ideal Seria um neurologista Um psicólogo Um fonodiólogo Porque existe muito problema Com a fala A restrição da fala Você A família é fundamental Porque ela tem que participar Ela deve Eu sei que é muito difícil A maior parte das pessoas Não tem tempo Na maioria das famílias Todos trabalham Mas dentro do possível Ter registrado Tudo referente A criança As vezes Quando você descobre Aquilo que você leva Com o médico Ele vai fazer Uma série de perguntas Sobre a família E sobre a criança Em termos de desenvolvimento Quando começou a falar A boa baciou Se voltou atrás Porque tudo isso Quer dizer Vão dando dados Para o diagnóstico correto E para que se possa trabalhar A melhora dele O desenvolvimento dele Na socialização No contato com os outros Então As vezes Um vídeo Ele vê como é que a criança Está interagindo Como é que a criança é Quer dizer O tratamento Ele vai Aos poucos Quer dizer A criança não consegue Ficar muito tempo Então de 7 a 10 minutos Trabalhando com uma coisa E aos poucos Inserindo novas coisas Novas cores Novos objetos Ele não se atenta Muito a palavra Mas é assim Um trabalho contínuo De avanço Em que você Repete as vezes Uma coisa Durante mais de um ano É aquela persistência É o não desistir Nunca O que ele vai fazer Ele precisa Se sentir seguro Então rotina Para ele é muito bom Assim Rotina é fundamental Então ele consegue Ele vai aprendendo As coisas Ele consegue Mudar a rotina Mudar alguma coisa Para ele é angustiante Até o móvel Que se muda de lugar Para ele é ruim Qualquer coisa Então aos poucos Você tem que ir fazendo Essas coisas E aos poucos Introduzindo O que você gostaria Que ele fizesse Até alguma coisa Ele gosta muito De um determinado brinquedo De estar aos poucos Negociando com ele Ele ficar mais tempo Com aquele brinquedo Se ele fizer alguma coisa Se ele começar a fazer alguma coisa Que ele deveria fazer Ou que você gostaria Que ele aprendesse Ou que ele viesse a fazer Mas tudo sempre com muito amor E muita paciência Porque não é fácil Porque não é fácil É um processo longo Eu acho que o segredo É paciência Muita paciência Porque realmente É muito difícil Eu conheço Uma pessoa Uma família Que tem um filho autista E para eles Foi muito Muito difícil No princípio Porque a criança Chorava Praticamente 24 horas por dia Ela não parava de chorar Inclusive à noite Então não dormia Não deixava ninguém dormir Até que um dia A mãe botou Lá um disco Ainda do LP Para o pessoal Da antiguidade ainda Um LP De música erudita De música clássica E quando ele ouviu A música clássica Ele parou Ele ouviu Ele prestou atenção Ele interagiu A partir Daquela Daquela melodia Daquele som Que ele ouviu Que coisa boa Pois é E a partir daí Tanto é que ele fez Até faculdade de música Com todas as dificuldades Ele conseguiu fazer Uma faculdade de música Então E faculdade pública E isso é importante Informar as pessoas Porque tem sempre Alguma coisa Alguma brecha Algum buraquinho Que se pode Penetrar Jogar um pouco de luz No caminho Dessas almas Com todas as suas dificuldades Vários conseguem estudar Se formar Trabalhar Exatamente E lembrando Como disse no início Nós estamos Numa Rádio Que Faz Programas Espíritas Numa rádio Numa rádio espírita Mas é uma rádio Que Divulgamos Doutrina espírita Então lembramos Que A reencarnação Como autista Não é uma coisa Gratuita Em absoluto É uma necessidade Do espírito Eu queria Colocar duas coisas Rapidinho Uma O dia mundial De conscientização Da autista É dia 2 de abril Então normalmente Tem vários eventos Caminhadas Porque quando a gente Falou da família Uma coisa importante É a família Procurar outras famílias Que também Tem alguém Com autismo É importante Trocar experiência Isso Isso ajuda muito Porque Alguém que sofreu Muita coisa Não é necessário Que você passe por aquilo Você pode aproveitar A experiência do outro E é um conforto Poder conversar Com alguém Que entende você Alguém que está passando Pelas mesmas coisas Isso é uma coisa A outra Eu não sei se vocês Se lembram Quer dizer A maioria deve conhecer Aquele lacinho Que a gente usa Pro câncer Quer dizer Existe um hoje Para o autista Ele é aquele Aquele mesmo lacinho Que parece um ezinho E ele é feito Assim Com pecinhas De quebra-cabeça E coloridos Então eu achei Muito interessante Para não falhar Eu vou até Ver aqui Quer dizer O quebra-cabeça Representa o mistério E a complexidade Do autismo Porque a gente Não sabe a origem E não descobrimos Ainda a cura Como a gente Tinha dito no início As diferentes cores Porque você tem ali Dois tons de azul O laranja E o amarelo Essas cores E formas Representam a diversidade Das pessoas E das famílias Convivendo com a desórbio Porque assim Cada caso É um Não compare Seu filho Com ninguém Nem com outro Que sofre do mesmo Transtorno Nem com qualquer outra Criança Se você fizer isso Compare-o com ele Há meses atrás Há anos atrás Para que você veja Isso A evolução dele Nunca com uma outra criança Porque realmente Cada caso é um E é uma diversidade De pessoas Muito grande O azul Está associado A alegria E na influência Da verbalização Das pessoas No autismo Estimula o sentimento De calma E de maior equilíbrio As cores Laranja e amarela São responsáveis Pelo estímulo A socialização Os tons alaranjados Exercem no bom humor E na criatividade Da criança autista Então acho muito bonitinho Muito legal Por isso que ela Vê de azul hoje Para mostrar A alegria Com que devemos viver O Pablo já colocou A música de fundo Ali já Um minuto Fechamos aqui então A gente volta Em alguns minutos Um abraço Até já 13 horas e 25 minutos Rádio Rio de Janeiro Boa tarde A Amazon Origem Distribui no estado Do Rio de Janeiro Mix de ômegas Da Amazon Estrutio Produto rico Em ômega 3, 6, 7 e 9 Vitamina A e E Na proporção ideal Da necessidade humana E o melhor Esta composição Aumenta muito rápido A sua imunidade Quem tem diabetes Vai melhorar o controle Da glicose Pois ele estimula A normalização Do funcionamento Do seu pâncreas E a redução Da resistência A insulina Lembramos você Que o óleo de avestruz Da Amazon Estrutio Caixinha Verde É um alimento natural Sem conservantes Ouça o depoimento Do senhor Amarildo Meu nome é Amarildo Ferreira Sou diabético Moro na cidade De Santarém Há 5 anos Aparecia um calo No meu dedo E andava desesperado Com ameaça De amputação Gastei muito Com médicos E lendo os benefícios Do óleo de avestruz Comecei a passar Em cima do ferimento E graças a Deus Fui curado No Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo Você encontra o óleo de avestruz E outros produtos Nas maiores farmácias Lojas de produtos naturais E também em nossa loja Na Cadeg Telefone 25891022 25891022 Ou através do nosso site Queroóleodeavestruz.com.br Aviso importante Desde novembro de 2017 Percebemos que o banco Deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que ainda não cadastraram O CPF em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 Após muitas ligações E contatos com os mantenedores Conseguimos cadastrar O CPF de 200 pessoas O que reduziu Para mil mantenedores Que ainda não realizaram O cadastramento Você que ainda não fez O cadastramento do seu CPF Poderá fazê-lo Pelo telefone 21-3386-1422 Ou enviando seus dados Com o CPF Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba RadioRioDeJaneiro.am.br Caso você não tenha Tido tempo Para atualizar o seu cadastro Poderá fazer Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências E contas www.radioriodejaneiro.am.br O que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já a sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial Em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Mudanças na educação Para o Brasil avançar O programa Residência Pedagógica Vai apoiar a formação de professores O novo ensino médio Dá mais autonomia aos estudantes O novo FIES Tem modalidade de financiamento A juros zero O ensino em tempo integral Ganhou 500 mil novas vagas E a base nacional Comum Curricular Foi homologada São muitas mudanças Veja o que mudou pra você Em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião E podem fazer a diferença Na divulgação e consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Estamos esperando por vocês Seminário Divaldo Franco Esse ano o Seminário de Divaldo Franco Organizado pelo MAP Versará sobre depressão e suicídio Vivemos nas casas espíritas Uma verdadeira epidemia De depressão e pânico E com consequência O suicídio O maior tribuna espírita Aos 91 anos Nos ensinará A ajudar Dentro da sua visão Aos irmãos que afluem As nossas casas Dia 22 de abril De 9 às 13 horas Local Metropolitano Via Parque O convite pode ser adquirido Pela internet Nos polos do MAP Ou nas instituições Credenciadas Informações MAP Movimento de amor ao próximo Telefones 3392-5600 3392-5700 Facebook MAP Oficial CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 31 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes De volta Com o programa Ouvindo Você E a nossa convidada Da tarde de hoje A psicóloga Seira Oliveira Que conversou um pouco Conosco Sobre Autismo Os diversos Aspectos Digamos assim Do Autismo Como Ajudar Como tratar Lembrando da necessidade De uma equipe multidisciplinar Onde vai o psiquiatra Neurologista Psicólogo Fonoaudiólogo Terapia ocupacional Enfim Quanto mais profissional envolvido Melhor Mas Lembrando sempre Tudo isso Tem que ser Permeado De muita paciência De muito carinho De muito amor E a partir de agora Vamos começar então Conversar com os nossos ouvintes De hoje E aqui Vamos começar aqui Pelo Facebook A Luciana Rodrigues Mandar um abraço Para a Luciana Rodrigues Moraes Que já está aqui conosco Eremilda Moreira Sibélia Guiar Sibélia Guiar Eu conheço a Sibélia Guiar De algum lugar Também Pois é Você também conhece Sibélia Guiar Também está aqui A Isabel Martins A Isabel Mirandela Desculpa Isabel Mirandela Está aqui A Aline Souza Meu nome é Aline Moro em Xerém Sempre ouço o programa E estou adorando Ver pelo Facebook Que bom Aline Compartilhe aí Com seus amigos Com seus amigos Aí do Facebook A Neide Guimarães Também entrou A Mirandela Já falei Leonilda Mara Aragão Moreira Grande abraço Existe autismo leve Beijo para todos Da Rádio Rio de Janeiro Sou André Moro em Bangu E estou assistindo vocês Beijos Existe autismo leve Mais intenso Como é que funciona isso Foi o que a gente tinha Conversado no início Quando a gente Colocou todas aquelas Doenças Que tinham nomes diferentes Como transtorno Do espectro Que é uma coisa ampla Do autismo Passou Lembra que eu falei Essas outras Termologias Deixaram de ser Utilizadas E o que difere Agora É só A intensidade Então você tem Autismo leve Moderado E o grave Lembra que eu cheguei A mencionar Sobre o pai Que só descobriu Que é autista Porque foi tratar O filho Que nasceu assim Então Esse é um exemplo De um De um aspecto leve Que é aquela questão Da intensidade Tanto Dois sintomas Como da necessidade Que a pessoa tem De ajuda O grau de dependência Perfeito Então existe sim André Leve Moderado Intenso Pode ser um grau De maior intensidade Como a maioria Das doenças Existem os Diversos graus Diversos níveis Cirlei dos Santos Também é conosco Aqui A gente estava com saudade Ela teve Com dificuldade De acessar a internet Já estamos de volta Não é Cirlei Que bom para você Penha Bárbara Também conosco Fátima Feitosa Um abraço para você Ana Cristina Louzada Sandra Cabral O autismo É uma doença Exclusivamente hereditária Ou pode ser adquirida Eu não entendi aqui Sandra O adquirida Será que seria Como contagiosa Qual seria a ideia Mas vamos ver O que a Seira tem aqui Para dizer sobre isso Não é contagiosa Sim Para começar com certeza Isso Há algum tempo atrás Quer dizer Houve assim Vamos botar Aspas Boato Porque o médico Começou isso Acabou até perdendo A licença De que algumas vacinas Poderiam provocar isto Não é verdade Não precisa se preocupar Vacinem as crianças Entre o risco e o benefício É melhor vacinar O benefício é muito maior Pois é Eu acredito que a dúvida Tenha surgido Porque a gente colocou Que 50% Seriam hereditários Mas existe Como a gente falou A medicina está evoluindo A gente não tem Muita informação A gente não sabe Como é que começa Nem existe cura ainda Mas existe Quer dizer A crença De que Aspectos externos Também possam ajudar A desenvolver Como Às vezes A pessoa Entra numa crise Ou começa A dar sinais De alguma coisa Como existe Aquela questão Que o pessoal chamava De autismo regressivo Então às vezes A criança está tendo Aquele desenvolvimento Normal E de uma hora Para a outra Para Por isso que é tão importante Observar A criança parou de falar A criança parou De fazer coisas Que ela já fazia Então pode acontecer Em termos externos Então 50% Isso é aproximado Não existe Uma ciência exata Nisso aí 50% Mais ou menos É hereditário E os outros É adquirido Digamos assim Mas pelo Ambiente Pelo Ambiente estressor Em casa Uma dificuldade Problemas espirituais Que a ciência Não considera Então tudo isso Deve ser considerado Tá bom Sandra? Um abraço para você Um abraço também Para a Sônia Maria Para a Ana Klein Para o Luiz Felipe Que também entrou Está conosco aqui A Fátima Feitosa Tema maravilhoso Como sempre Aprendendo com vocês Obrigado Fátima Sandra Cabral É uma doença endógena? Nós já respondemos Não é Sandra? Para você Pode ser adquirida Shirley Gurgel Isolina Povil Participando conosco Obrigado Isolina O Renato Araújo Excelente tema Muito esclarecedor Só faz com que possamos Entender melhor A cada segundo O espiritismo É O espiritismo Ajuda a entender Esse processo Né Renato? E a Carmen Diz aqui O filho do meu primo Tem autismo severo Aí já Ratificando aqui A nossa fala anteriormente Mas ele está em tratamento Com o fono Com a psicóloga Com o psiquiatra Com o neuro Com terapia ocupacional E ainda faz equitação Tem acompanhante na sala de aula Enfim Ele melhorou bastante Com o tratamento Então é importante O depoimento aqui da Carmen Diz aqui Melhora muito sim E o tratamento Esse convívio com animais De uma maneira geral Ajuda muito Muitos Né? Ela falou aqui Da equitação Mas o convívio Com qualquer pet Até um pet Um animalzinho De estimação em casa Pode ajudar bastante É a calma Então isso a calma Ajuda Então é mais um elemento Para trabalhar Mais um elemento Para ajudar E a Rejane Lima Lá de Niterói Diz que tem um Tem um Tem um Um netinho Que ela só vê De 15 em 15 dias E tal Mas que ele tem Um O síndrome O transtorno O assíndrome Do espectro Né? Autista Mas ele joga muito Ele gosta muito De joguinhos de iPad E joguinhos de celular Isso é Normal? Ele gostar Desses Desses joguinhos? Sim Tudo que a gente puder Fazer Que ele Se desenvolva É bom Né? Ele se acalma Ele está jogando ali sozinho Né? O problema é a socialização E como eu tinha dito antes Isso pode ser usado Para que você consiga desenvolver Outros aspectos nele Quer dizer Ah, ele precisa fazer alguma coisa Ou até na sala de aula Ou até interagindo Alguma outra atividade Aí, poxa Eu vou deixar você ficar Mais ainda Com esse brinquedo Né? Vai poder ficar jogando Ou brincando mais Com a Rejane Negociar com ele É, quer dizer E aos poucos Introduzindo outras coisas Né? Não é ruim que ele faça Ele se acalma Isso é bom Isso é o destaque Mas que ele não fique O tempo inteiro Com isso Que eu use isso Como troca Ou recompensa E a Rejane Fala aqui alguma coisa Sobre remédio Rejane Medicamento Nós não podemos Emitir pareceres Porque isso é o médico Você tem que ouvir o médico E ver o que ele acha A respeito desse Ou daquele medicamento Se o medicamento Foi receitado Por um dos médicos Que faz o acompanhamento dele Porque nem citar o nome Você me desculpe Nem citar o nome do remédio Eu vou citar Para não estimular Pessoas a usarem Sem a prescrição médica Tá bom? Ninguém deve fazer isso Ninguém deve fazer isso Em nenhuma situação Ok Bem, nós temos aqui Uma situação Que não tem nada a ver Com o autismo Nem com o nosso programa Que é o objetivo Do nosso programa Como dissemos Atender pessoas Com dificuldades Espirituais Ou emocionais Mas como foi um fato Acontecido Aqui na rádio Creio que vale a pena Um esclarecimento A Marcia lá de Nova Iguaçu Nos diz aqui Ouvi em um programa Da rádio Em que dizia Que Chico Xavier Não é Ou não era espírita Que os que estudam Chico e Divaldo Não são espíritas Como assim? Tudo que eu estudei Até agora está errado? Só posso ler Os livros de Kardec? São as perguntas Aqui da Marcia Ô Marcia Já que você Você não identificou O programa Mas eu vou Identificar com a sua Autorização O programa Foi um programa Que foi apresentado Pela Marta Batista Na segunda-feira Aqui Falando de espiritismo E ela trouxe O Jorge Medeiros Como o convidado dela E depois Algumas pessoas Nos escreveu Não foi só você não Algumas pessoas Nos escreveram Reclamando Da maneira Como o Jorge Fez as colocações E aí Claro Eu fui ouvir O programa Com cuidado Com atenção Ouvir duas vezes Para saber Se realmente O Jorge Tinha cometido Algum equívoco Doutrinário Ele não cometeu Marcia Pelo que eu pude Perceber Ele não cometeu Ele diz que o Chico Xavier Não é O espiritismo Não é Ele diz que o Divaldo Não é O espiritismo E nem Kardec É o espiritismo Porque ele tomou Como texto Como base Um texto Que está na revista Espírita Que fala Que o espiritismo Vai muito Além de tudo isso O espiritismo Está no ar Está no vento Está na natureza O espiritismo É muito maior Do que o Chico Divaldo E o Divaldo E o Divaldo Kardec Juntos Porque o espiritismo É uma obra É uma das obras De Deus É uma da lei De Deus Então esses companheiros Que trabalham Dentro da doutrina espírita Que divulgam Doutrina espírita Merecedores De todo o nosso respeito De todo o nosso carinho Não são O espiritismo E eu estava conversando Até com um amigo hoje E me lembrando De quando eu estudava inglês As primeiras aulas de inglês Quando a gente faz A diferenciação Entre música E canção Em português Eu digo Eu vou ouvir a música Do cantor X Em inglês Você não diz isso Você diz Eu vou ouvir uma canção Porque música é o todo Ninguém ouve uma música Ninguém define música Música é indefinível Não tem como se definir música Eu defino uma canção É uma canção romântica Uma canção grotesca Sei lá Uma canção de qualquer jeito Mas não é A música A música é muito maior Do que uma canção E o espiritismo É muito maior Que a doutrina espírita É muito maior Que o movimento espírita Como sabemos Doutrina É um conjunto De postulados Um conjunto de leis Que a gente faz Um apanhado E monta Um corpo de doutrina A partir Dessas informações A partir dessas leis Por isso O nosso amigo lá Não cometeu Me permita aqui a brincadeira Nenhuma heresia Ele fez Um comentário Muito Sóbrio Em cima de um texto De um filósofo Que é como assina lá O espírito Um filósofo espiritual Um filósofo Do mundo espiritual Em cima de um texto Desse espírito Que Kardec colocou Na revista Espírita E não teve Nada de errado Não Tá Márcia Fique tranquila O programa Foi bem Dirigido Bem acompanhado Eu pelo menos Não vi Nada de errado Na exposição Do nosso companheiro Eu sei que o nosso programa Não tem nada a ver com isso Mas como isso está tendo Uma repercussão Grande Várias pessoas Telefonando pra cá E dizendo Então acho que Houve uma confusão É que a gente precisa Ter muito cuidado Com as palavras Então às vezes Ele faz uma colocação Que Eu perdi Uma frase Perdi uma sílaba Aquilo Muda todo o sentido Então a gente tem que ter Muito cuidado Ao ouvir E ao falar E pelo que eu pude ouvir O que o nosso amigo disse foi O Chico Não é o movimento Não é espiritismo E não é Como eu digo Mozart Não é a música Apesar de eu adorar a Mozart Mas ele é só um músico Que compôs muitas coisas bonitas Mas não é a música A música é indefinível Assim como o espiritismo É indefinível Pra nós O espiritismo é uma obra de Deus Uma lei de Deus Que nós ainda não temos Como Entendê-la Como Entendê-la mesmo Plenamente Nem como aplicá-la A gente está tentando Aqui Tateando Tentando viver Vivenciar o espiritismo Mas ainda Estamos longe disso Tá bom Márcia? Se tiver mais Algumas dúvidas Sobre isso A gente traz Na quarta-feira Nós temos aqui o programa Respondendo aos ouvintes E que fica dentro Inclusive dentro do objetivo Do programa Hoje eu só estou colocando Pra Esclarecer Algumas dúvidas Dos nossos ouvintes E lembrando Que o nosso amigo lá Foi muito Coerente Dentro da fala dele O nosso amigo Por favor Continue lendo Tanto Chico Como Divaldo Todo mundo Vale a pena E continue lendo Chico Divaldo Com certeza Vale a pena Até porque Kardec disse A doutrina não está Fechada Não é uma doutrina Fechada Não tem mais nada Pra saber Se ela dissesse Aqui está toda a verdade Então eu estou fora dela Porque não Não está A verdade é Jesus Eu sou a verdade Eu sou o caminho A verdade é a vida Então vamos continuar estudando Sim Kardec Chico Divaldo Emmanuel Lembrando Uma frase do apóstolo Paulo Observe tudo E tem o que é bom Observe tudo Leia tudo Esse aqui está com Kardec Esse aqui não E como disse o Emmanuel Lá a Chico O dia que Enquanto eu estiver com Kardec Esteja comigo O dia que eu não estiver com Kardec Me abandone Não esteja comigo Então o próprio Emmanuel Tem esse cuidado De se colocar Eu estou com Kardec Mas precisamos conhecer Kardec O que ainda não conhecemos muito bem E a Federação Espírita ajuda muito também Porque ela aprova alguns livros Sim Então você tem assim um norte Exatamente Muitos livros espíritas Em que podemos nos basear Tá bom Márcia? Um grande abraço pra você E obrigado aí pela sua participação É sempre muito bom Essa participação de vocês Esse alerta Até pra gente ouvir aqui Será que estamos fazendo Ou falando Alguma bobagem aqui Mas nesse caso Pelo menos na minha avaliação Eu não vi bobagem Se tiver bobagem lá Por favor Me expliquem Que eu não vi como tal Tá bom? Um abraço pra vocês Seira Vamos voltar aqui As nossas ouvintes A Maria José Lá de Nova Iguaçu Ela disse De uns dois anos para cá Engordei muito E passei a provocar vômitos E isso tem me causado Dores na garganta Não estou conseguindo parar com isso Vocês podem me ajudar? Eu tenho 28 anos Eu acredito que o ideal É que você procure ajuda mesmo Qualquer coisa que a gente possa falar aqui Não será suficiente Para resolver o problema Procure ajuda Porque como você disse Quer dizer Quando você provoca o vômito O ácido que passa É claro e evidente Vai fazer mal Vai continuar fazendo mal E se você não está conseguindo parar com isso Sozinha Busque ajuda por favor O quanto antes É Como é que é o nome dela? É Maria José Maria José Ao que tudo indica Inclusive na semana passada Se não me engano Na semana passada A Fernanda Gamal Participou aqui no De manhã lá no Viva Melhor Num quadro que a gente tem Dentro do programa Manhã na Rio Um quadro Viva Melhor Onde a Fernanda Falou dos transtornos alimentares E dentro do que ela falou Dentro do que ela abordou Me lembro Ela abordou esse tema E a gente pode chamar isso de bulimia Muito provavelmente bulimia Então tem que ter cuidado Porque isso é muito perigoso É uma doença perigosa Que pode levar a um desgaste Como a Seira disse aqui O ácido do vômito Pode causar ferida No esôfago, garganta Então é muito perigoso isso Busca uma ajuda De um psicólogo De uma psicóloga De preferência Que tenha uma especialização Nesse tema Porque aí Ele vai poder te ajudar E se for o caso Indicar um psiquiatra Para que você tome Um medicamento O nosso amigo Enéas Diz que eu tenho pouca visão Vejo as pessoas embaçadas Mas as coisas Como portas, janelas, etc Se movimentam Eu vejo como se estivesse Se movimentando O que é isto? Será que é um efeito da cirurgia? Enéas A gente não dá para afirmar Que é um efeito da cirurgia Até porque Não somos Médicos Nem eu Nem a Seira aqui Somos médicos Para fazer uma afirmativa dessa Mas é possível Que seja Alguma coisa Que mexeu com a sua visão Mexeu com o seu nervo óptico E você tem efeito diferente E também pode ser Alguma coisa psicológica Mas não dá Para a gente afirmar Isso aí Seria uma Leviandade Digamos assim Da nossa parte Fazer isso Tá bom? Um grande abraço Para você Aqui os nossos amigos Do WhatsApp A Aline Lá do Irajá Participando conosco Obrigado Aline A nossa amiga aqui Que não colocou Ah sim É o Francis Lá do Valkyria Quem tem um tema Quem tem um filho autista É uma prova de amor Caridade Paciência É com toda certeza Francis É por aí mesmo Precisamos ter muito amor Nessas situações A nossa amiga aqui Que identificou Não Não identificou 9207 Final Amo Rádio Rio de Janeiro Desde o momento Em que comecei a ouvi-la Estou me sentindo muito bem Obrigado minha amiga O Augusto de Irajá Muito bom Um abraço Augusto também Para você Só as pessoas aqui Hoje só participando Marise Pereira da Silva Estou ouvindo E este assunto me atrai Me atrai muito Porque sou professora Com toda certeza Marise A professora Precisa estar muito atenta Para observar os alunos Não é isso? Com certeza Sei né E quanto mais você estuda Quanto mais você pesquisa Mais a vontade Você vai se sentir Para cuidar do aluno Com esse transtorno Então professora Tem que ter calma Esteja atenta Está junto Muito junto com a família Para saber o que grita Esteja atenta Na sala de aula Para poder ajudar Os seus alunos Maria Clarice Sempre conosco Aqui lá de Petrópolis Obrigado Maria Clarice Só o grande amor É capaz de ajudar Esses nossos irmãos autistas Com toda certeza Só com muito amor No coração Isabel Cristina Um grande abraço Para você também Quem é essa nossa amiga aqui Que não se identificou 4526 Como sugestão As pessoas devem ouvir O programa da Marta Outra vez Ângela Moreno Escutei hoje de madrugada Ok O programa está lá No Facebook Está lá no Youtube Está lá na nossa rede social No site da rádio Então é importante Que você ouça de novo Com todo o cuidado Com todo o carinho Com toda a atenção Porque isso vai Te ajudar A tirar dúvidas Está bom Nós estamos Fechando aqui Então o nosso Tempo Acabamos o nosso espaço Aqui Mais alguém no Facebook Aqui Norma Maristela Estou chegando agora Para ouvir Ô Norma Você chegou atrasada Norma Vai ter que ouvir No reprise No Facebook Está bom Facebook ou lá no Youtube Mas de qualquer maneira Vai lá ouvir com a gente A Isolina Estou gostando muito Das explicações Sempre tive interesse Em saber sobre o altivo Que bom O Dinho lá do Geap Grande Dinho Obrigado pela sua participação Leia Chagas Ana Cristina Raimundo Luiz Costa Deise Loureiro Norma Maristela Ana Cristina Almeida Deise Andrade Rejane Santos Antônio de Pádua de Souza Um grande abraço Antônio de Pádua de Souza Rocha Abraço Ana Cristina Meu filho Eleve Mas muito amado Meu filho tem um transtorno Mas é muito amado E tem que ser Né Ana É filho É filho de Deus Que está com você aí Neide O autista Quando devidamente ajudado E ajustado Pode tornar-se Totalmente adaptado Na sociedade É Dependendo do grau Neide É perfeitamente possível Carmel Lúcio Excelente programa Cristiano Moreira Também participando aqui conosco Grande abraço Cristiano E não dá pra gente falar mais Porque já tem uma musiquinha de fundo ali Dizendo que acabou meu tempo Mas a gente entra depois lá no Facebook E responde a todos vocês aí Um grande abraço pra todo mundo Obrigado a Seira mais uma vez aqui Obrigado ao Pablo ali na técnica Ao Caio nas câmeras do Facebook A Cheilinha lá nos telefones Muito obrigado E obrigado a você Que está do outro lado conosco E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento Dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça parte Rádio Rio A Rádio Rio A Rádio Rio